Esta meditação é um alívio para o estresse e a ansiedade e serve para você se acalmar e relaxar em 5 minutos. Eu sou Cíntia Brunelli e fiz essa meditação para você conseguir sair rapidamente de um estado mental de agitação para outro de calma e tranquilidade. Quando estiver se sentindo ansioso ou irritado, você pode vir aqui e assistir a esse vídeo. Te convido a se inscrever no canal porque toda semana estou trazendo conteúdos. Então vamos lá. Feche os olhos e concentre sua atenção na sua respiração. Inspire pelo nariz, devagar e profundamente, enchendo seu abdômen de ar como se fosse um balão. Segure por alguns segundos. E lentamente, solte pela boca. Repita novamente, inspirando de forma profunda pelo nariz. Mantenha o ar por alguns segundos. E solte bem devagar pela boca. Sinta seu corpo relaxando. Quanto mais o seu corpo relaxa, mais a sua mente também se acalma. Não é preciso se esforçar ou lutar contra a sua mente. Ela mesma vai relaxando, calmamente e suavemente. Não importa o que esteja acontecendo fora. Existe sempre um lugar de paz dentro de você. É só se conectar a ele. Basta se entregar. É deixar ir embora aquilo que esteja parecendo pesado. É deixar ir a mágoa, estresse, a raiva, a ansiedade. Nada disso precisa estar em você. É só você decidir deixar ir. Solte. Solte. Deixe ir. Perceba como você se sente leve quando pense em soltar esses sentimentos. Relaxe totalmente o corpo. Perceba essa paz. Permita-se e continue relaxando os músculos, agradavelmente, cada vez mais. Calmo, tranquilo, seguro e confiante. Relaxe todo o seu corpo escolhendo estar aqui e agora, apreciando o momento presente. Confiando na vida e que na hora certa, a resposta sempre vem. Relaxe e se solte. Quando você se permite relaxar, os músculos ficam muito soltos, muito leves. Permita que eles se soltem mais e mais. Deixe fluir com leveza, sabendo que os caminhos vão se abrir. Relaxe profundamente, relaxando naturalmente, porque quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais você relaxa. O universo abre todas as portas e concede todas as possibilidades. Mantendo-se calmo, tranquilo e relaxado, você permite que os vazios das incertezas sejam preenchidos com as mais lindas surpresas. Você já está pronto para recebê-las com aquilo que já tem dentro de si. Perceba como relaxam seus pés, panturrilhas e coxas. Enquanto você se concentra nesses músculos, vai deixando eles cada vez mais relaxados. Muito calmos, muito tranquilos. Permita-se relaxar mais e mais. Agora, sinta o relaxamento, atingir a barriga, o peito, as costas. Deixe que esses músculos se tornem mais e mais calmos, tranquilamente, suavemente e profundamente. Permita-se levar pelo sentimento profundo de relaxamento. Agora é a vez de relaxar braço, antigo braço, mãos e dedos. Permita que esses músculos se tornem muito, muito relaxados. Mais e mais soltos. Permita que esses músculos se tornem muito calmos, muito tranquilos. Permita-se relaxar cada vez mais. Calmamente, suavemente, enquanto foca apenas na minha voz. Permita-se agora perceber, descontraindo e relaxando o pescoço. Foque sua concentração nos músculos do pescoço. Perceba cada músculo, permitindo que eles fiquem mais soltos, mais leves, cada vez mais. E você pode ir se permitindo, aproveitando, se concentrando nesse sentimento de relaxamento que você tem agora. Enquanto deixa os músculos do pescoço se soltarem mais e mais. Permita-se levar por essa sensação de bem-estar e tranquilidade. Perceba agora os músculos dos ombros. Permita que esses músculos fiquem leves, relaxados, suavemente. Permita que eles se soltem mais e mais e os músculos ficam muito soltos, muito leves, cada vez mais. Com calma e tranquilidade, se concentre agora no rosto, todo o rosto. Sinta os músculos da face relaxarem. E você pode perceber cada músculo e deixar esses músculos mais e mais soltos. E permita que esses músculos se tornem muito, muito relaxados. Mais e mais soltos. Permita que esses músculos se tornem muito calmos, muito tranquilos. E permita-se relaxar cada vez mais. Calma a mente, suavemente, enquanto foca apenas na minha voz. Permita que essa sensação chegue agora até a nuca e o topo da cabeça. E você pode sentir isso tranquilamente. Sinta que o topo da cabeça está começando a formigar suavemente. Você está retornando à plenitude do ser, calmo e tranquilo. Você está totalmente seguro. Tudo está bem. Daqui a pouco, você vai retornar, se sentindo muito mais centrado, com a mente mais clara, com uma sensação de leveza e bem-estar. Lentamente, vá voltando ao ritmo normal da sua respiração. E, pouco a pouco, recupere os seus sentidos. Mexa os dedos das mãos e dos pés. E, quando estiver pronto, pode abrir os olhos. Por favor, escreva nos comentários como você está se sentindo. Você pode repetir a meditação, sempre que se sentir agitado, ansioso, triste ou irritado. Convido, novamente, você a se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até!